Foi um Enem que pode ser caracterizado como bastante difícil de ser finalizado e entregue, mas, felizmente, eu quero celebrar aqui o sucesso, apesar dos percalços, das dificuldades, das adversidades. Talvez, ao longo da história, a realização do Enem, a gente tenha vivido um momento mais difícil. O interesse público e o interesse do Ministério da Educação no governo Temer era fazer com que o Enem pudesse ser garantido para aqueles estudantes e as pessoas que queriam e desejavam se submeter ao Enem. E conseguimos isso. Não foi um ambiente muito tranquilo, mas, felizmente, prevaleceu um trabalho tecnicamente perfeito. A estruturação, em termos de segurança, que garantiu a realização do Enem e a estratégia adotada, que se mostrou correta, inclusive com relação às invasões barra ocupações das escolas estaduais, escolas públicas no Brasil e algumas universidades. Quando nós tomamos a decisão, ousada, quero dizer, de limitarmos a aplicação aos espaços que estivessem com um clima de segurança adequada e que, ao mesmo tempo, pudessem garantir a tranquilidade para aqueles estudantes que queriam e desejavam participar do Enem. E isso aconteceu, apenas 3% do total de inscritos não puderam se submeter ao Enem na primeira prova aplicada, que foi um número pouco expressivo dentro do conjunto geral dos 8,6 milhões de inscritos. E a segunda aplicação do Enem também se mostrou vitoriosa, um sucesso absoluto. Eu entendo e compreendo muitas das manifestações. Como democrata que sou, eu tenho que respeitar o direito à crítica, à cobrança e até ao direito democrático de protesto, mas a gente tem que consagrar na democracia brasileira aquilo que acontece em qualquer democracia do mundo. Que o seu direito, o protesto e a crítica não pode, de forma alguma, interromper outro direito de um estudante que quer, que sonha, que deseja se submeter ao Enem e que muitas vezes se vê impedido tendo em vista esse tipo de mobilização. Então, eu acho que a gente ficou aí com um ensinamento muito importante de que o interesse geral tem que se colocar frente de qualquer interesse e de qualquer avaliação do ponto de vista individual. E é que a gente pode conviver perfeitamente com a visão crítica, com a visão de cobranças, respeitando o direito da grande maioria. Então, felizmente, hoje entregamos o resultado do Enem, um dia antes do prazo que tinha sido fixado, de acordo com o cronograma previamente anunciado, seria dia 19 de janeiro. Nós estamos anunciando o resultado do Enem hoje, dia 18 de janeiro, o que é realmente uma coisa muito positiva. Quero antecipar que, com relação às investigações da Polícia Federal relativa às denúncias de tentativas de fraude que ocorreram no Enem em 2016, a gente está avançando e a Polícia Federal está cuidando dos aspectos relativos à conclusão dos inquéritos que dizem respeito a tentativas de fraude no Enem em 2016. E, tão logo esses resultados possam ser anunciados, o diretor-geral da Polícia Federal, junto com sua equipe, doutor Leandro Daiello, deverá tornar público o resultado dos inquéritos que estão em curso. Ele pediu desculpas por não poder participar, mas reafirma e reafirmou para mim ontem de que todas as tentativas de fraude foram tentativas isoladas, demarcadas, e, portanto, não contaminaram nem ousaram extrapolar para um ambiente que pudesse significar um comprometimento da credibilidade e da transparência do Enem em 2016. E eu vou aguardar os resultados finais para que a gente possa também demonstrar que a articulação do Inep e do MEC com a Polícia Federal foi que permitiu e tem permitido que a gente combata esse tipo de iniciativa que, infelizmente, se verifica em todos os grandes concursos públicos do Brasil e certames semelhantes, como é o caso do Enem, em vários outros anos. E que a iniciativa tomada pelo MEC barra Inep foi o que permitiu, junto com a Polícia Federal, a definição, a identificação de bandidos que tentaram, naturalmente, se valer da iniciativa de alguns poucos para levar vantagem indevida ao que foi prontamente combatido e será sempre combatido enquanto nós estivermos à frente do Ministério da Educação. Então, no geral, a professora Marina Inês Fini fará uma apresentação com relação ao resultado final do Enem, que está sendo publicizado a partir de hoje. E também, conforme divulgamos antecipadamente, nós abriremos, e já abrimos a partir de 11h30 de hoje, uma consulta pública para que todos os interessados, jovens, principalmente, que se submeterão ao Enem 2017 e outros que possam contribuir, professores, educadores, pesquisadores, possam opinar com relação a aprimoramentos que, de respeito ao Enem 2017, já temos, inclusive, a informação que 3 mil pessoas já se manifestaram no site do MEC, com relação à consulta pública que nós abrimos a partir de hoje e que é algo muito bem-vindo, porque a opinião das pessoas é que fará com que a gente possa aprimorar um processo de avaliação geral e um exame que é patrimônio hoje do Brasil. Enem é patrimônio do Brasil e o que nós queremos é qualificá-lo de forma mais efetiva e que atenda aos interesses dos jovens brasileiros que sonham com a universidade. Eu posso antecipar que, dentre as decisões que já tomamos, nós vamos separar a aplicação do Enem com relação ao Enseja, que é justamente a certificação do ensino médio para os jovens e adultos, que obedecem a uma característica absolutamente distinta, cerca de pouco mais de um milhão de jovens e de adultos se submetem ao Enem com vistas a ter uma certificação de conclusão do ensino médio e nós queremos fazer com que haja um tratamento específico para esse público e esse público possa ter um exame que tenha as características próprias de um exame que certifique a conclusão de uma etapa da educação básica brasileira e não necessariamente um conteúdo geral que signifique, na prática, uma avaliação para acessar o ensino superior. Então, eu creio que é uma medida salutar, positiva e que vai gerar mais segurança, mais tranquilidade, tanto para aqueles que sonham com acesso à universidade, como para aqueles que desejam a certificação de conclusão do ensino médio. Por fim, eu quero também aqui alertar ao público presente, especialmente à imprensa, de que, como sempre, na expectativa da divulgação da consulta pública, muitos boatos se espalham pelas redes sociais, principalmente aqueles boatos patrocinados por partidos que, desde que tomamos posse como ministro da Educação, ficam inconformados, inclusive com as mudanças que nós introduzimos para melhorar a educação no Brasil. Então, algumas situações como essa ensejaram, por exemplo, a posição de que, possivelmente, redação poderia ser excluída do exame, do Enem, e isso eu quero colocar com todas as letras. É mentira, nunca foi cogitado e qualquer que seja a modalidade de aplicação do Enem no ano de 2017, contará com a redação, seja a modalidade do Enem realizada em dois dias, como está posto na consulta pública e, historicamente, ocorreu ao longo dos últimos anos, ou o Enem aplicado numa prova de apenas um dia. É algo importante considerar esse item da pergunta que está sendo feita, até porque ela afeta diretamente milhares de pessoas, milhares de jovens no Brasil, ou milhões de jovens. E, no caso aí da questão da aplicação da prova nos dias de sábado, afeta diretamente algumas religiões, algumas denominações, como, por exemplo, judeus e adventistas, que guardam o sábado e que, muitas vezes, numa condição absolutamente inadequada, ficam trancafiados em salas isoladas, aguardando o pôr do sol para que eles possam se submeter à prova do Enem. Então, é algo que vem ao encontro de simplificar, significando também mais segurança. Eu pedi, inclusive, à professora Maria Inês Fine que pudesse destacar, isso já foi feito através da equipe de informática do INEP, que a redação será preservada, tanto numa prova aplicada em dois dias, como em apenas um dia, e, evidentemente, se a prova for aplicada, o exame for aplicado em apenas um dia, isso significará que ela terá um tamanho reduzido. Quero que fique muito claro e peça ajuda da imprensa para tornar isso público e que as pessoas tomem conhecimento. Então, o número total de questões, se, porventura, ela for aplicada em apenas um dia, deve ficar entre 90 questões, no máximo 100. A professora fica rindo, porque ela é a minha grande consultora especialista, mas a qualidade do ponto de vista de equilíbrio estatístico, nenhum conteúdo será desprezado, isso tem sido considerado não por um desejo específico do Ministro da Educação e pela equipe do Ministério da Educação. A nossa recomendação é que se garanta o equilíbrio técnico. A professora Maria Inês e a equipe do INEP, que tem grandes e importantes profissionais dedicados a essa questão, levam em consideração esse aspecto, o aspecto do equilíbrio técnico, para que nenhum conteúdo necessário à avaliação de um exame com o Enem possa estar sendo desprezado. Muito pelo contrário, eles serão preservados, considerados e respeitados, mesmo que a prova se aplique apenas num único dia. Então, eu não quero aqui alongar demais minha fala, até porque eu vou ter a apresentação da professora Maria Inês, só quero informar que, com relação à abertura do SISU, as datas de abertura serão 24 de 1, terça-feira, até o dia, será dia 24 de 1, terça-feira, e a quantidade total de vaga ofertada será de 238.397 vagas nas universidades que aderem ao SISU. Então, temos essa informação já antecipada. Eu passo agora a palavra para a professora Maria Inês, que fará uma apresentação do resultado final do Enem. E, em seguida, nós estaremos à disposição aqui para qualquer indagação que diga respeito aos assuntos que estão na pauta no dia de hoje. Por favor, professora Maria Inês, mais uma vez, meu agradecimento, meu reconhecimento à sua pessoa e a todos que fazem o Inep pela competência, pela dedicação e pelo trabalho que foi entregue com mérito e com louvor. Bem, muito obrigada, ministro. Bom dia a todos. Eu vou reforçar a sua elogiosa colocação para os técnicos do Inep e dizer que eu gostaria de fazer três destaques especiais. Em primeiro lugar, à diretoria e aos coordenadores da Diretoria de Avaliação da Educação Básica, que conseguiram, num espaço muito curto de tempo, atender a contingência de elaboração e construção de uma segunda prova, que nós tivemos que garantir a equidade desse instrumento aos demais e que reagiram a isso com extrema presteza, sacrificando horas de trabalho, em segundo lugar, a diretoria da DGP, que é a nossa diretora de administração, que fez um movimento absolutamente destacável na medida que conseguiu garantir que todos os nossos parceiros, os correios, as empresas aplicadoras, aderissem a esse caráter emergencial em decorrência das nossas invasões. E, por fim, ao nosso diretor de tecnologias, que prontamente sempre nos atende com muita presteza e dando conta aí da divulgação e do monitoramento desta gama intensa de resultados que o Inep produz. Tenho muito orgulho de ser a líder dessas equipes técnicas e poder apresentar hoje, então, esse resultado bastante consolidado, com muita qualidade e lamentar, ministro, mais uma vez, que o site do Inep é extremamente atacado, ele cai por todas as vezes, isso já está sendo notícia nas redes sociais e, espertamente, o nosso diretor de tecnologia, que está aqui, colocou a consulta pública e os resultados em links especiais fora do nosso site, porque já conhecíamos os ataques sucessivos. Então, a consulta está à disposição e também os resultados, embora o nosso link, o nosso site esteja sofrendo esses inúmeros ataques que ocorrem em função de pessoas que torcem contra a educação brasileira. Bom, eu vou retomar com os senhores, então, os nossos dados gerais de aplicação para entendermos um pouco a contingência do nosso trabalho. Nós tivemos, então, dos 8.630.306 inscritos, presentes no primeiro dia, 6.111.339, e, no segundo dia, 5.962.407 participantes. E, na segunda aplicação, 265.412 participantes. Essa é a porcentagem de ausentes nos dois dias. Nós ficamos, então, com a abstenção de 28,90% e variando os ausentes no primeiro dia, ausentes no segundo dia e na aplicação postergada também. Tivemos algumas eliminações, que eu vou apresentar para vocês os motivos, muito pequenas, como vocês podem perceber, 005 no primeiro dia e 006 no segundo. Também é muito interessante observarmos a aplicação do Enem para as pessoas privadas de liberdade. Dos 54.317 inscritos, nós tivemos, então, 38.573 presentes no primeiro dia e 36.296 no segundo. Isso aconteceu em função de algumas rebeliões em algumas unidades prisionais após a inscrição no exame. No primeiro dia, então, foram ausentes 28,98%, 33,18% no segundo e com essa porcentagem baixa também de eliminação. Para vocês entenderem por que nós procedemos à eliminação, Alexandre, vamos lá? Nós temos, então, 8.722 pessoas, participantes, que foram eliminados. 44,35% porque nós pedimos para a confirmação do cartão de respostas que o aluno assinale no seu cartão de respostas qual é a cor da prova que ele está fazendo. Para podermos ter aí o batimento dos gabaritos e 44,35 desses 8.722 fizeram a marcação errada ou não escreveram a frase que está no caderno de prova e que deve ser escrita na folha de respostas. 19,77% porque portaram materiais que não estavam especificados no material, no edital, perdão. 9,10% porque saíram da sala de prova sem o devido cuidado do acompanhamento do aplicador. 7,41% porque seguramente estavam com algum equipamento de comunicação, basicamente telefone celular. 4,47% porque não cumpriram as instruções contidas na capa do caderno de questões. 4,5% porque não obedeceram a ódio de guardar os equipamentos eletrônicos nas embalagens oferecidas pela empresa aplicadora. 2,61% porque não atenderam essas orientações. 1,57% porque não estiveram na embalagem de porta-objetos embaixo da carteira de prova. E também 1,33% porque prestaram em qualquer documento declaração falsa ou inexata. Está certo? Bom, agora praticamente vamos apresentar os resultados gerais. Como os senhores sabem, eles são distribuídos em uma escala de proficiência. E nós tivemos então os resultados de ciências humanas aí apresentando 1.804 participantes com nota zero nesta prova. 2.554,393 na faixa de 300 a 400 pontos. Na faixa de 400 a 50, 1.618,713. E a maior faixa de concentração, a maior proporção é a faixa de 500, 600 pontos com 2.867.265 alunos. Na faixa de 600 a 700, tivemos apenas 1.024.142 participantes. Na faixa de 700 e 800, com 56.913. E apenas 600 candidatos, participantes, na faixa de desempenho entre 800 e 900 pontos. Na área de ciências da natureza, que engloba aí os componentes curriculares de física, química e biologia, nós tivemos 3.109 participantes com nota zero. Na faixa de 300 a 400 pontos, 698.746. O destaque do maior número de participantes, portanto, na faixa de 400 a 500 pontos, com 3.234.555 participantes. E na faixa de 500 a 600 pontos, 1.505.361 candidatos. Caindo um pouco o número de participantes, na faixa de 600 a 700 pontos, 350.073 na faixa de 700 a 800, 31.723 e apenas 632 participantes na faixa de 800 a 900 pontos. Aumenta, então, a nossa nota zero na área de linguagens, códigos e suas tecnologias, que englobam a língua estrangeira moderna ou a língua portuguesa. Tivemos, então, 3.862 participantes com nota zero. 261.454 na faixa de 300 e 400. Na faixa de 400 e 500, 1.834.998 participantes. E o maior número de participantes, na faixa de 500 a 600 pontos, com 2.898.637 participantes. Na faixa de 600 a 700 pontos, tivemos 669.290 participantes. E na faixa de 700 a 800 pontos, 7.617. E na faixa, 6.617 participantes. E na faixa de 800 a 900 pontos, apenas 1 participante. O resultado de matemática, tivemos o maior número de notas zero, 5.734 notas zero. Na faixa de 300 a 400 pontos, 1.077.541 participantes. Na faixa de 400 a 500, 2.430.715 participantes. Na faixa de 500 a 600 pontos, 1.324.380 participantes. Na de 600 a 700, 591.043. De 700 a 800, 199.833 participantes. Na faixa de 800 a 900, 41.228. E aqui na matemática, temos então a faixa de desempenho de 900 a 1.000 pontos, com 3.747 candidatos. Para vocês terem ideia da nossa proficiência, ou para vocês terem uma ideia da nota da proficiência em cada área. Alexandre? Próximo. Próximo. Nós temos então desempenho mínimo dos participantes em ciências humanas, 317 pontos, em 6,4, em ciências da natureza, 316,5, em linguagens, 287,5 e em matemática, 309,7. Portanto, a média maior foi na área de ciências, perdão, a maior mínima foi na área de ciências humanas. O desempenho máximo, então, 859,1 pontos em ciências humanas, 871,3 em ciências da natureza, em linguagens, 864 e em matemática, 991,5. A média geral dos participantes do Brasil inteiro, é 533,5 em ciências humanas, 477,1 em ciências da natureza, em linguagens, 520,5 e em matemática, 489,5. Nós separamos, destacamos aqui, a média dos alunos concluintes do ensino médio, destacamos, dos demais participantes, e ela é ligeiramente superior em todas as áreas de conhecimento, 536 em ciências humanas, 482,3 em ciências da natureza, em linguagens, 523, e matemática e suas tecnologias, 493,9. Eu quero lembrar que a média, portanto, ela mascara um pouco aquele desempenho que eu apresentei aos senhores na distribuição da escala. Por isso que a distribuição dos desempenhos é tão importante para compreendermos quantos alunos nós temos e em que nível, nos diferentes níveis de desempenho. Para vocês terem uma ideia, em relação à média dos concluintes regulares, do ensino regular, portanto, do ensino médio no terceiro ano, ela se mantém equivalente desde o ano de 2008 até o ano de 2016. Como podem observar, o desempenho em todas as áreas está absolutamente estagnado. Nós não estamos conseguindo fazer com que os nossos alunos do ensino médio aprendam mais desde 2008. Bom, uma nota importante para dizer aos senhores, para até explicar ao nosso, justificar um pouco aquilo que o nosso ministro já antecipou, é a certificação por meio do Enem. Como os senhores sabem, o Enem não foi criado para certificar o ensino médio, nem na sua reformulação. Ele usava a base, a matriz do Exame Nacional de Certificação de Jovens e Adultos, e fazia, então, a dupla função de referência para o ensino superior e também oferecendo uma referência para a certificação de nível de ensino. Como os senhores sabem, nós tivemos, então, a solicitação de aplicação, na aplicação regular, 1 milhão e 33 mil e 761, solicitaram a certificação e 79,814% atingiram a nota mínima em todas as áreas. Portanto, 7,7%. Para as pessoas privadas de liberdade, dos 42 mil 331 inscritos, nós tivemos apenas 6,7% que conseguiram as notas para a certificação de nível de ensino. O que explica um pouco, justifica, inclusive, a ênfase numa outra política pública de equidade e de justiça, que é a retomada da aplicação do ENSEJA para um exame especialmente elaborado e equilibrado para os jovens e adultos que perderam o fluxo regular da escolaridade básica e que, portanto, terão uma prova para a certificação do ensino fundamental, para aqueles que a lei faculta aos 16 anos e aqueles a partir dos 16 anos, perdão, e para o ensino médio a partir dos 18 anos. Vamos agora dar uma olhada no resultado da redação. Nós tivemos, então, nota zero, mais anuladas, 291.806 redações. Até 300 pontos, e aqui nós temos, então, a inclusão de um nível, mais um nível inferior na escala. Até 300 pontos, nós tivemos 151.335 alunos, entre 301 a 400, 736.081, 401 a 500, 1.370.126, e entre 500 e 600, 1.940.504 participantes. Entre 600 e 700, 762.603, entre 700 e 800, 428.194 participantes. Entre 800 e 900, 143.818. Entre 900 e 999, tivemos 55.869, e 777 participantes tiveram a nota 10 ou 1.000 pontos na redação. Eu gostaria de apresentar aos senhores também, porque isso sempre nos indagam, quais são os motivos para a redação anulada e também para a nota zero. Para a anulação e as quantidades aí. Nós tivemos 46.874 de fuga ao tema, 8.325 de cópia de partes do texto motivador, 7.348 que escreveram aquém do número estipulado como mínimo de linhas para atendimento, não atendimento ao tipo textual, que é um texto dissertativo argumentativo, 3.615. Partes desconectadas do texto, que foram acrescentadas, que não tinham nada a ver com o tema, 13.276. E 4.798, que feriam os direitos humanos. Motivos para a nota zero, é não comparecimento no segundo dia, ou redação em branco. e outros motivos com a quantitativa de 206.127 e outros motivos 1.443 redações anuladas. Gostaria de nos apresentar agora, aos senhores presentes, como é que está, então, a nossa consulta pública para o Enem 2017. Pode passar, Alexandre, por favor. Então, os quesitos para a realização de consulta pública tratam da aplicação do exame em um único dia, em dois dias, e quando serão os dois dias, aplicação no domingo e segunda, aplicação em dois domingos, ou manter o formato atual, sábado ou domingo. Em qualquer dos formatos, é fundamental, o ministro já ressaltou, será mantida a redação, e as referências do exame estarão garantidas, as referências atuais. Referências são as matrizes, as orientações, os conteúdos e as habilidades avaliadas. Eles sabem, ministro? Esses jornalistas sabem tudo, ministro. Quem está em casa não sabe. Bom, e também queremos saber, já houve uma tentativa do Ministério, em uma consulta pública anterior, que não foi devidamente consolidada, acerca de uma modernização do exame e a possibilidade de ele ser realizado no computador. Nós estamos retomando essa questão para saber a opinião da sociedade acerca da realização do exame no computador. E, por fim, deixamos aí um espaço aberto para que as pessoas, os que participaram, possam também opinar acerca desse assunto. Nesse momento, numa carta escrita pelo senhor ministro, assinada pelo senhor ministro e por mim, nós dirigimos, então, um e-mail a todos os participantes do Enem 2016, convidando-os a participar desta consulta pública. E nós já temos 10 mil respostas para a consulta pública até 12h20. Então, nesse momento, já a nossa área de tecnologia já disparou esse convite aos participantes, cumprimentando-os pela realização do exame e também convidando-os a participar da consulta pública. Eram essas as informações que eu gostaria de dar. Eu agradeço as palavras do senhor ministro em nome da equipe do Inep. E estamos igualmente à disposição para as perguntas. Obrigado, professora Marina Inês. Mas eu, só antes de abrir para as perguntas, eu vou passar para o professor Paulo Baroni para ele transmitir algumas informações mais detalhadas em relação ao SISU. Por favor, professor Paulo. Obrigado, ministro. Boa tarde a todos. Sumariamente, todos os grandes programas de acesso de financiamento de bolsas que são geridos pelo Ministério da Educação têm dependência do desempenho dos candidatos no Enem. e, portanto, a partir de hoje o Inep divulga os resultados e repassa os resultados à Secretaria de Educação Superior que passa a utilizá-los já de imediato para a aplicação dos critérios de seleção em cada um desses programas. O sistema SISU, que é o sistema unificado de seleção para a educação superior, como disse o próprio ministro, que envolve 131 instituições e mais de 238 mil vagas nesse ano de 2017, terá o seu período de abertura de apresentação do interesse dos candidatos em até duas opções, de 24 a 27 do 1, semana que vem, de terça à sexta-feira. Nesse período, então, os interessados concorrem às vagas e o sistema vai processar as informações a partir do banco de dados de notas do Enem para verificar se eles se enquadram nos critérios de seleção. Notas mínimas, é preciso de ter sempre redação diferente, nota diferente de zero, e notas mínimas a critério das instituições que podem ser aplicadas ou por prova, por exemplo, pode ser uma nota mínima em matemática ou em linguagens, ou pode ser uma nota mínima pela média de todas as provas. Esses critérios, então, são de responsabilidade das universidades interessadas e podem variar de curso a curso. Então, atendidos os critérios e notas dos candidatos dentro do número de vagas disponibilizadas, isso significa acesso a vagas de educação superior nos institutos federais, nas universidades federais e nas instituições estaduais participantes do SISU. Na sequência, a partir da semana seguinte do dia 30 de janeiro ao dia 2 de fevereiro estarão abertas as inscrições para as bolsas de estudo de 50% ou integrais do ProUni, que também tem critério baseado na nota do Enem, e mais à frente do dia 6 ao dia 9 de fevereiro serão abertas as vagas para o pleito do financiamento do FIES também para as instituições privadas dependendo da nota do Enem. São essas as informações básicas. Amanhã, dia 19, teremos já a disponibilidade da base de dados do Enem na Secretaria de Educação Superior e também as informações consolidadas sobre quais são as instituições, quais são os cursos e quantas vagas são oferecidas em cada curso na página do SISU, página eletrônica sisu.mec.gov.br. Obrigado. Perfeitamente. SISU 24 a 27 de janeiro na próxima semana ProUni 30 de janeiro a 2 de fevereiro a semana seguinte e FIES 6 a 9 de fevereiro uma semana adiante. Vagas do SISU disponíveis amanhã em sisu.mec.gov.br. o SISU 1 de fevereiro a semana 1 de fevereiro em sisu.mec.gov.br. A CIDADE NO BRASIL